Isso aqui, vocês sabem o que que é? É uma provocação! É o próprio sapato da Cinderela, né, Carminha? O que que é isso aqui, Fábio? Minto, puro brilho, puro brilho maravilhoso. R$199,00. Olha aqui, gente! Hoje, basicamente, exceto bota e bolsa, tem o mesmo preço, tá? Porque é praticamente o perrito da mesma marca. Gente, assim, vamos abrir um parêntese antes, assim, essa é a finaleira. Como nós falamos na semana passada, o Armazém das Fábricas, ele está encerrando as atividades aqui na Nilo Peçanha, não é? Vem com uma surpresa maravilhosa para vocês, que todo mundo vai adorar em seguida. Mas aqui está tudo em liquidação, a hora para comprar é agora, né? A hora para comprar é agora. E daí a gente dá de cara com um sapato desses que combina exatamente com a roupa que a gente está usando e o cérebro no pé. Faz o quê? Ai, tira um pouquinho do dedinho, né, cara? Faz uma cirurgia chinesa no pé. Então olha que coisa mais linda, gente! Lindo, né? Esse aqui também. Sim, os sapatos em geral, gente, é o mesmo valor, R$199. R$199. O que vai mudar é que, assim, a gente está com desconto progressivo. Porque agora para a finaleira, então primeiro eu paro 20%, segundo 30% e terceiro 50%. Ah, então a Nusca vai ter esse descontão que ela está comprando hoje. Tem desconto, gente. Assim, ó, lindos. Cada um é um desconto, né? É desconto gradativo a cada preço. Não, olhem o que é esse de cortiça. Lindo, lindo, lindo. Hoje tu quis acabar comigo, porque ele quer assim, ó, que eu chore lágrimas de sangue. Não é? Eu acho que é por aí, né? Vai ser de bastante saudade. Me mostra aquele ali que eu amei, que tem as pérolazinhas, assim, parece uma coisa... Lindo. Interracional. Total, total. Olha que sapato, gente. Tu sabe que esse não deu tempo. Ele tinha vindo ontem o nude dele, talvez apareça de volta. Não deu tempo, ó. Não deu tempo. Me alcança aquele nude gozeiro, que eu adorei também. Esse aqui, assim, ó, gente, ele mistura uma camurça com galinhas. É um sapato. Toda mulher tem que ter. Maravilhoso. Porque isso aqui combina com tudo. Alonga a perna. Exatamente. Apesar de ter essa tininha, a tininha é do tom da pele. Então ela não vai... Não, e essa tininha feminina, né? Deixa firme. Ela é muito feminina. Bom, agora a gente vai pras vozes. Uma coisa mais linda. Essa também. Não. Mostra tu e eu mostro a minha. Lindas, né, gente? Ó, gente. Ambas o mesmo valor. 2,49. 2,49. 2,49. E aqui no shopping tu não compra por menos de 500 reais. É verdade. É verdade. Exatamente. A gente até montou os preços antigos aí. Pois eu tô vendo. O preço direto da marca. Pro pessoal ver. Essa daí ela é assim, 190. Não, e daí a gente vê, gente. A gente tira assim a etiqueta e vê embaixo o preço direto que é vendido na loja da marca. Que tu fica apavorável. Fica. Aí tem a sapatilha, pra quem gosta deste aqui. Linda, né? Que parece uma cortiça, não é? Total. Que tá uma gracinha também. É. Eu sempre gosto de botar o baixinho. Quantas sapatilhas? Sempre tem. Aquela que não é tanto, né? 169. 169. E a bolsa. A bolsa saco. Essa é uma das tantas. Exato. 149,90. 149,90. Ó, gente. Uma bolsa saco. Que sempre ela é atemporal. É sempre modelo. Exato. Eu peguei a botinha. Olha, que legal. Acho que ele é bobo. Fazer o composê. Pabllo, tu arrasou. Bom, gente. É a finaleira. Dia 28 é o último dia. Quem comprou, aproveita todas essas oportunidades de comprar marcas maravilhosas. Por um precinho assim, né, Pabllo? Bem pequeno. Bem pequeno. E também com descontos progressivos. E os melhores saem primeiro. Exatamente. Não dá pra perder tempo. Não dá. Vem pro armazém. Que assim, ó. Armazém aqui na Nilo Tessanha. Quem vem do Iguatemi. Em frente ao McDonald's. E tem que vir agora, né? Tem. Até que horas você for trabalhando? A gente fica das nove até as oito durante a semana. Abre domingo. Esses últimos domingos vai continuar até às seis. Das duas às seis. Sábado até às sete e meia. Então assim, gente. Não dá pra pedir desculpa. Vem pro armazém. Vem pro armazém. Vem pro armazém. Vamos lá. 20. 22. 22. 22. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto